Então, o que você teria para falar para aqueles que dizem que o momento, num país como o Brasil, não é de estudar filosofia, é de tirar isso do currículo e botar aquelas coisas que são práticas e úteis? A ideia que está por trás não é só que as humanidades e a filosofia não têm serventia. Por trás dessa colocação tem a ideia de que nós somos perigosos. Sempre a ideia é que as humanidades são perigosas porque elas estão sempre com um espírito crítico e sempre fazendo uma análise crítica da situação presente. São as questionadoras. São as questionadoras, são as engajadas. Agora, a linguagem mudou. A ideia é que, dado o mundo virtual, as novas tecnologias, pensar é inútil.